A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao belíssimo estudo da obra Evolução em Dois Mundos, obra de André Luiz, psicografada pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos nós no terceiro capítulo que trata da evolução e corpo espiritual. A gente sempre fala que o corpo espiritual é o perispírito. E André Luiz, ele vem nos ajudando a entender esse processo evolutivo, como começamos a falar no programa passado, em que falamos do nascimento do reino vegetal, a formação das algas. E hoje nós vamos entrar dos artrópodos aos dromatérios e anfitérios. E vamos ler aqui, que a gente tem que ir no dicionário de biologia para entender. Artrópodo. Artrópode é um grupo de animais com extremidades articuladas e um esqueleto externo, formado por uma substância córnea, semelhante à do chifre. O corpo é segmentado, geralmente subdividido em cabeça, tórax e abdômen. Exemplo, caranguejo, aranha, lacraia, barata, escorpião, o siri, são esses os artrópodes. E aí ele vai entrar nos dromatérios e anfitérios, mas ele vai começar a falar do artrópode. E é muito interessante que a gente vê como é que o escorpião, ele é velhinho, né? Ele é bem velhinho mesmo, já tem um tempinho que ele está aí. E o que é o dromatério? Réptil que melhor floresceu no triássico. É um período da evolução geológica, né? Que se caracteriza pela presença de grandes lagartos aquáticos e terrestres. Esse réptil desapareceu com o advento dos dinossauros carnívoros e pode ser o último ancestral da maioria dos grupos mamíferos. E aí vamos ver o que é anfitério. Anfitério é a designação de mamíferos sem placenta, primitivos, cuja importância no terreno da evolução é grande, por serem considerados a possível fonte dos maçorpiais, cujas fêmeas possuem bolsa formada da pele do abdômen e dos placentários, mamíferos com placenta. O maçorpiais tem como exemplo o nosso canguru, não é? É um exemplo de maçorpiais. Então, agora que a gente já viu o título do sub-item, vamos começar a nossa leitura. Mais tarde, então, assinalamos o ingresso da mônada, a que nos referimos, nos dormidos dos artrópodos. A gente já viu o que é artrópodo, não é? do exoesqueleto quitinoso. Quer dizer, o esqueleto está do lado de fora, do lado de fora, cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular, para, em seguida, surpreendê-la, vindada à condição de crisálida da consciência, no reino dos animais superiores, em cujo sangue condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito, nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Bem, amigos, a gente pode não ter entendido nada, mas a gente vai ver que o diferencial de uma partícula de cobre já é um ponto de evolução. E como é que eu posso trazer isso para a minha vida moral? Muitas vezes eu penso assim, ah, eu vou ser perfeito. E aí eu faço a imagem dessa perfeição toda pronta, toda pronta. Não vou falar mal de ninguém, vou ser um servidor bondoso, carinhoso, caridoso, vou estar pronto para escutar sempre. E aí eu coloco todo aquele projeto que é admirável, mas eu não penso no pouco a pouco. Vocês me perdoem, meus amigos, eu estar falando muito, frisando muito, essa questão dos milênios, essa questão do tempo, e talvez não seja tanto nem para os ouvintes, mas para a gente, para mim mesmo. Porque a vida, a gente se cobra tanto, não é? A gente se exige tanto. Não é que tenhamos que ter essa complacência perigosa, mas a gente tem que aprender que assimilação e transformação exige tempo. São conquistas. Não é algo instantâneo, não é algo automático. E é isso que ele vem trazendo, quer dizer, observa, aquele simples átomo de cobre vai ser importante no futuro, quando esse animal que pertence ao reino inferior se tornar um animal superior. Mas ele passou por aquela fase, até chegar ao ponto desse corpo nosso, quer dizer, tudo paulatinamente. E ele continua a nos falar das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pecâmbrico, aos fetos e as licopodiáceas. Vamos ver o que é isso. O que é licopodiáceas? Ali tem que começar a olhar no dicionário, olha só. Designação das plantas providas de folhas diminutas, parecendo escamosas e sem flores, sendo representado pelas ervas rasteiras. Ervas rasteiras, então, são os licopódios, licopódios é aquelas plantinhas mesmo. Então, desculpe, aos fetos e as licopodiáceas, aos trilobites. Vamos ver o que é trilobites? E é bom que a gente está aprendendo bem, né? Trilobites, grupo instinto de artrópodes, lembra do artrópode, gente? Então, que viveram na era palesóica, uma das eras do desenvolvimento geológico da Terra, aos quais tinham o corpo longitudinalmente tribolado, ou seja, com três lóbulos. Então, é isso, né? Três lóbulos que tinham. Então, dividido em três pontos, né? Três lóbulos. E sistídeos? Aos trilobites, a gente já viu que há três lóbulos. E sistídeos? Vamos ver o que é sistídeos. Vamos nós. E ele está sistídeo. Grupo primitivo e extinto de animais equinodermos, fósseis restritos ao período siluriano. Era um período da nossa evolução geológica. Os equinodermos são invertebrados marinhos de simetria radiada como as estrelas do mar. Olha só que coisa boa. Aqui a gente está usando, eu sempre falo, né? É Lucidário para a Evolução em Dois Mundos de José Marques Mesquita. A gente está usando esse grande apoio, né? Esse grande auxílio para a gente conseguir fazer esse nosso estudo. E ele continua, né? Dos sistídeos ao cefalópode. Então, vamos ver o que é cefalópode. Cefa tem a ver com cabeça, né? Cefalópode. Animal marinho que apresenta corpo com uma concha externa ou interna, ou ausente. Tem cabeça grande, com olhos desenvolvidos, rodeada de tentáculos. Então, já viu? São os polvos e as lulas, né? Foraminíferos. Vamos olhar que é foraminíferos. Animal de uma célula só. Risópode. Quer dizer, é um prolongamento semelhante a raízes, com o corpo dentro de uma carapaça, contendo uma ou mais câmaras, com uma ou várias aberturas. A maior parte do grupo é constituída por animais marinhos, importantes indicatores de petróleo. E radiolários. O que é lá de radiolários? Vamos olhar aqui. Radiolário é um animal protozoário, geralmente esférico, redondo, com órgão de locomoção de forma irradiada. O protoplarma é dividido em duas porções, interna e externa. esqueleto com espinhos radiados e é marinho. Então, a gente está falando que todos eles, desses terrenos silurianos, quer dizer, uma época, um tipo de modificação do solo, o princípio espiritual atingiu os espongiários. Espongiários é fácil entender. Todo mundo conhece as esponjas, que são aqueles a gente até brincava. É esponja marinho de água doce, o corpo tem muitos poros, câmaras, e ali entra e sai água. O de espongiários e selenterados. Então, vamos ver os selenterados. Animal marinho, cujo corpo é simples saco, que forma um aparelho digestivo e se comunica posterior para um orifício, que serve de coca e de ânus, e cujo agrústico pertence os pólipos, medusas e corais. Da era pareozoica, esboçando a estrutura esquelética. Então, tudo isso está sendo falado para quê? Até chegar a esse nosso esqueleto, que é maravilhoso, embora às vezes desdoa, não é, amigos? Mas é maravilhoso? Olha os ensaios, olha as transformações, olha a evolução para o próprio planeta, para haver um ambiente para esse desenvolvimento, para essa configuração. E aí ele vai dizendo, avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios, o sistema vascular e o sistema nervoso e aí a gente tem, isso aí a gente já sabe, porque a gente vai ao médico, o sistema nervoso é sistema que constitui um mecanismo que permite ao animal, quer dizer, o corpo nosso animal, o contato permanente com o meio que o rodeia, determinando mudanças e atitudes úteis ao seu organismo. No homem, como nos animais vertebrados, o sistema nervoso compreende o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema central consta do eixo cérebro-espinal, formado pelo encéfalo, que é a parte contida na cavidade do crânio e a medula espinal. E o sistema vascular, esse nosso grande sistema circulatório, né? Então, até chegar lá, caminhou na direção dos ganoites, teóstros, arquegossauros e lapiridontes, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas, descendentes dos pterossauros, no jurássico superior, chegando à época supracetácea, para entrar na classe dos primeiros mamíferos, procedentes dos répedes teromorfos. Então, até chegar o mamífero, os primeiros mamíferos, eles vieram dos répedes. Vamos pensar um pouquinho na gente, meus amigos? Mas antes de pensar na gente, vamos localizar os companheiros que, de repente, sintonizaram na rádio e falaram assim, meu Deus, é muito nome. Eu acho que estou na rádio errada. Não está não, meus amigos. Estamos nós aqui na rádio Rio de Janeiro, estudando a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através do Chico Xavier e do Valdo Vieira. E nesse capítulo, que é, na verdade, Evolução e Corpo Espiritual, é o capítulo terceiro, e esse capítulo foi psicografado por Valdo Vieira, André Luiz, para que a gente tenha um entendimento desse processo evolutivo, ele busca alguns nomes da biologia, da história biológica biológica do planeta. E aí, a gente está aqui, o elucidário em Evolução em Dois Mundos, procurando entender e trazer para os irmãos esses termos. Mas, na verdade, ele está querendo dizer o quê, gente? Da transição. Olha só, até a gente entrar na classe dos primeiros mamíferos, quer dizer, o princípio, é entrar na classe dos primeiros mamíferos, vem dos répedes, teromorfos. E o que é isso? O que é réptil teromórfico? São aqueles réptils bem, vamos dizer assim, elementares. Elementares, vertebrados, sim, mas, vamos dizer assim, mas bem elementares. Então, teromórfico é aquele grupo de réptil do período permiano, com vértebras bicôncavas, membros locomotores com cinco dedos, arcos peitorais e pélvicos bem desenvolvidos, nos quais os elementos estão fundidos ou articulados unidos, o crânio com o osso quadrado e os ossos da região temporal formando uma arcada larga, única. Então, gente, o mamífero veio daí. Nós, pelo curso, somos mamíferos. A gente veio daí. E aí é muito interessante, né? Como é que a gente rastejou, né? A gente veio da água, o réptil rasteja, para depois ir assumindo uma complexidade, assumindo uma posição superior. Viajando sempre, continua André Luiz, adquire, entre os hidromatérios e anfitérios, os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Então, ele traz toda essa evolução para dizer essa aquisição, essa incorporação que o princípio espiritual tem, princípio espiritual, não é espírito não, do instinto e da inteligência, vem dessas experiências, gente, milenares. São experiências milenares para chegarmos até a esse ponto, é essa a questão. E aí, ele vai começar o outro capítulo em que ele vai falar das faixas inaugurais da razão. Vamos lá. Estagiando nos mazurpiais, e a gente aí já sabe, né, da questão do mazurpial que eu já até falei para a gente, né, são aqueles animais que se placenta, né, que a fêmea possui mazupi, o que que é? É aquela bolsinha, e a gente conhece bem os gambás e os cangurus que levam o animalzinho, né, naquela bolsa natural, né, aquela bolsinha natural. E os cetáceos de oceano médio, quem são os cetáceos? Vamos dar uma olhadinha lá. É aquele mamífero que é adaptado à vida aquática, né, são as baleias, os golfinhos, os botos, que a gente sempre vê esse espetáculo aparecendo, né, são lindos, são os nossos cetáceos. É, rinocerontídeo, não precisa nem falar, rinoceronte, servírio dos cervos, antilopídeos, antílopes, equídeos, quem são os equídeos, né, os nossos, é, os nossos cavalos, né, canídeos, proboicídeos, vamos ver quem são os proboicídeos? Proboicídeo, mamífero cujo focinho é prolongado em forma de tromba, quem é? O elefante, o mamufo, o mamute, né, são, a gente não sabia, né, proboicídeos, e os antropóides inferiores do mioceno, exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do plioceno, incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da terra, e, alcançamos, os pitecantropóides da era caternária, que antecederam as intrionárias civilizações peolíticas, a monada vertida do plano espiritual, se é do plano físico, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção, e da preservação própria, penetrando assim, pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas de inaugurar e da razão. E aí, gente, a Andrea Luiz do plano físico e plano espiritual, porque não tinha termos mais precisos para falar da história de evolução entre os espíritos encarnados e desencarnados pertencente ao habitat planetário. Então, ele dá essa explicação para a gente. Então, vamos lá, gente. A mona da celeste, esse princípio, é princípio espiritual. E esse princípio, ele passa por essas diferentes fases, vendo, gente? Desde lá, a questão da adaptação do solo para receber a vida, há uma adaptação do solo para receber a vida. Ele lindamente nos fala do reino vegetal e daqui a pouco ele vem falando, quer dizer, quando ele fala da adaptação do solo e a diferenciação do solo, fica bem clara a questão do reino mineral. Mas logo depois ele vem falando do reino vegetal, ele traz para a gente a questão do reino vegetal e aí entrou no reino animal desde a ameba e passando por esse grande processo de estruturação gradativa aos pouquinhos. E aí, quando ele passa nesse processo, ele tem adaptação, tem que se adaptar, adaptar ao meio. A gente vê que alguns vão para o mar, os outros vão vindo para a terra, uns se arrastam, outros vão se levantando, outros conseguem, não possuem a placenta, então a forma de nutrição é uma, os outros já possuem até a bolsinha para carregar o filhote. se levantando, então vai havendo adaptação, seleção, organização. Olha que é organização, gente. Porque eles vão se organizando em bandos para ocupar espaços, né? O próprio vegetal também, ele vai para o ambiente propício ao seu crescimento. então tudo isso é adaptação, é seleção, mas também é organização. A reprodução também, em princípio, lembra daquelas células assexuadas? Mas logo após vai começar essa reprodução sexuada, né? Que é um progresso em termos da sensibilidade que vai ficando bem maior, não é? E aí ele fala da memória, a memória, e essa memória que é essa reserva, esse acúmulo de experiências, acúmulo e utilização dessas experiências, né? É o grande arquivo, é o grande HD do espírito. O memória do instinto, e a gente viu ainda há pouco, né? Essa questão dessas reações psicológicas superiores que vão incorporar as conquistas do instinto e da inteligência, né? Da sensibilidade, da percepção e da preservação própria. Eu costumo brincar que é aquele momento em que a gente começa a gostar de viver. Quando a gente começa a gostar de viver, a gente começa a gostar da vida, a gente começa a valorizar o ato da existência, né? De viver, não é uma coisa banal, a gente começa a trabalhar conteúdos de preservação própria, que é o que a gente faz. E é interessante, a gente caminha um pouquinho mais, que à medida que a alma vai caminhando, essa preservação, ela não é só material. A gente vai vendo que eu preciso ter cuidados materiais, sim, mas eu preciso também ter os cuidados morais na preservação da minha própria, meu próprio equilíbrio, da minha própria saúde. E a gente chega a essa conclusão como? Aprendendo. Passando por variadas experiências. E nas variadas experiências, eu vou me adaptando, eu vou selecionando, eu vou me organizando, eu vou, né, percebendo as leis da reprodução, eu vou percebendo a utilidade da memória, a utilidade do instinto, eu vou dando um campo à minha sensibilidade, voltando essa grande apertura da percepção, né, e a gente vê até a questão da mediunidade, como é uma grande apertura do nosso campo perceptivo, né, e a questão da própria evolução. E o que é isso? gente, é a cada momento eu me preparar para o melhor. Vamos pensar nisso? A palavra evolução sugere isso, preparar-se para o melhor. Pensa hoje, meu irmão, minha irmã, você está se preparando para o melhor no dia de hoje? Como é que você pensa no seu futuro? como é? Estamos caminhando com a lei de Deus em consonância com ela ou contra ela? Caminhar com a lei de Deus é esperar e preparar-se sempre para o melhor, mesmo que doa, mesmo que seja sofrido, mas com certeza todos nós estamos nessa belíssima trajetória evolutiva. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz Estudo